E aí galera, aqui é o Ayrlon e aqui é a Gabi e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura desse camping aqui, a gente vai mostrar tudo para vocês e tudo que tem para fazer por aqui e também falar um pouco mais sobre os valores, afinal de contas é importante você saber qual o custo do local que você está indo. Então a gente está hoje aqui no camping Guéba, aqui na cidade de Guaratuba, do ladinho, não, desculpa, Guabiruba, do ladinho de Brusque, a uma hora e meia no máximo ali da nossa casa, ali de Blumenau, dá em torno de 65 quilômetros, é mais por conta do caminho até aqui e para você saber um pouco mais desse caminho, ele está excelente qualidade, dá para dizer isso, a gente tem em torno de 4,5 quilômetros de estrada de chão, são 5,5 na verdade, mas no meio dele a gente tem 1 quilômetro ali já de blocos cimentícios e apenas na chegadinha aqui do camping, fica um pouquinho mais igre, minha estrada um pouquinho menor, até mesmo por conta que já é uma propriedade particular, mas a parte, vamos dizer, pública, está de primeira, então vale muito a pena e vamos agora falar um pouco mais sobre a estrutura, o camping, ele é um camping pequeno, então é para você realmente ter um momento bem aconchegante aqui, bem tranquilo, para relaxar e aproveitar a vista, né? E eu achei, o que eu achei mais legal é que tem vários lugares demarcados, né? Das barracas, então você pode escolher qualquer lugar que você queira ficar e tem ótimas visões, né? É, para ver o que a gente vai ver esses próximos dias. É isso aí, como vocês estão vendo atrás da gente, é a área, o espaço de convivência comunitária, né? Então a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, mas bora começar aqui pelas vagas de barraca, aproveitar que por enquanto está vazio e aí amanhã a gente até grava um outro momento com outras barracas aqui para as pessoas verem como é que fica o local, então vamos lá. Aqui então é onde a Gabi está, já é a entrada, a entrada do camping é por essa estradinha e aqui a gente já tem essa vista, que é uma das vistas mais conhecidas aqui do camping web, como vocês podem ver, aqui nesse ponto já é um ponto de barraca, cabem barracas pequenas a médias, a nossa não cabe aqui, tá? Para vocês terem uma ideia. Aqui embaixo tem um banheiro, depois eu vou mostrar para vocês, é simples. Nós escolhemos esse local aqui, aqui também acredito que caiba outra barraca e ali como vocês estão vendo, tem outros dois pontos de barraca. Além disso, aqui para cima também tem outros pontos, aqui é um ponto, aqui é outro ponto, então tem uma certa estrutura. E tem uma churrasqueira bem aqui, né? Ah é, vamos lá mostrar, amor. Vai lá. Um ponto para fazer um churrasco, fazer um noitidão. Ou uma lareira, né? À noite. Aproveitar o fogo com a galera. Não é, não. Aqui, ó, a gente tem uma roda de fogo, tem três banquinhos aí, um local para você colocar a sua lenha e aproveitar quentinho o seu marshmallow. Com essa vista, pessoal. Então, a gente está aqui na área de convivência, né? Deixa eu mostrar para vocês tudo o que tem aqui. A primeira coisa são essas lenhas, né? Que eles vendem, né? R$15,00 a caixa de lenha e também tem um banco. Tem uma churrasqueira, um fogão. Fogão a lenha, no caso, né? É, fogão a lenha. E a churrasqueira, alguns utensílios, a pia, lixeira. Aqui nesse armário foi o que a gente achou mais legal, que às vezes sempre falta alguma coisa lá. Então tem várias panelas. Não, o legal é que tem de tudo, né? Copo, vasilha, filtro de café. Se você quiser, a gente vai passando o tempo. Tem até um baralho. Tábua, frigideira, tudo. Bem bacana. E tem os talheres ali. No último camping, a gente esqueceu todas as nossas colheres. A gente só levou uma. Que no último tinha ficado sujo. A gente tirou em casa para lavar. E aqui, o que aconteceu? Ficou tudo em casa. E aqui tem mais uma área bem legal, galera, de convivência. Então tem duas mesas bem grandes, que cabem bastante pessoas. Se marcar toda a capacidade do camping, cabe aqui. Dá para vir tomar café, almoçar, jantar. Usar toda a estrutura, né? Aqui também tem o banheiro, né? E aqui, galera, para vocês verem, o banheiro é masculino e feminino, tá? E é justo, porque no último campo estava tendo briga de banheira. Então ele é um banheiro uma pessoa por vez, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele é bem rústico. Bem rústico. Então a gente tem aqui um espelhinho. Como vocês podem ir me ver e ver a Gabi. Pia, sabonete líquido, produtos de limpeza. Tem papel higiênico, então você não necessariamente precisa trazer. Aqui o vaso. E o local de você tomar banho aqui, o chuveiro com água quente e fria, sendo que aqui é tudo a gás, tá? Então o chuveiro aqui com certeza deve ser uma maravilha. E um grande detalhe aqui desse camping, que a gente não falou, né, mozão? É que esse camping basicamente não tem energia elétrica, tá? Então vocês estão vendo luzes, mas são tudo 12 volts. Então aqui em cima desse local que a gente está, tem placas solares que captam a energia e só tem isso. Energia para as luzes e a gente consegue carregar o celular através de USB. E a gente tem que descobrir onde é que é. Pois é, que a gente ainda não achou. Então vamos procurar? Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, a gente está aqui na parte de baixo, como vocês podem ver, nossa barraca está aqui em cima, atrás do limoeira. E aqui tem mais um banheiro aqui no camping, aqui do lado de fora. Tem uma pia. E aqui temos um vaso, tá? Temos um vaso. E aqui aquele famoso vaso que você pode fazer o que você está pensando, olhando para o nascer do sol. Fechou? Então vamos dar uma sequência aqui agora e continuar com as nossas considerações finais para vocês. Nossa, que cara de sono. Último dia, não vai fazer o que. É isso aí, não dormiu bem, dá isso. Então galera, a gente veio aqui para falar um pouco das nossas considerações finais aqui do camping. Vocês viram aí toda a estrutura que o camping tem a nos fornecer, né? Alguns detalhes do camping é importante. Aqui não tem energia elétrica, então tem apenas somada para carregamento de celular, mas a grande verdade é que não carrega. Porque é muito fraca a potência e os celulares de hoje em dia acabam descarregando mais rápido do que carrega, né? Então não funciona. E só tinha duas juntadas de carregamento. Exatamente. E com uma mal carregou o powerbank que a gente tinha. Banheiro, amor? Então venha preparado. A gente carregou nosso celular dentro do carro. Então venha preparado para essa situação. E com relação ao banheiro, eu acho que precisa fazer algumas melhorias, né? Porque quando tem mais gente, o banheiro ele fica pequeno, né? Ali a parte do chuveiro precisa realmente de algum piso para a gente poder pisar mesmo, né? É, o que eu falaria. Em geral, para homens, o banheiro é 100% ou até top demais. Essa é a grande verdade. A gente tem que ser realista e ver as duas necessidades e entender que isso é normal. Para as mulheres, eu julgo que o banheiro é rústico demais. Então, uma coisa que a Gabi falou ali do piso, poderia ter o piso igual a gente usa na frente da barraca. E se você ainda não viu, aqui embaixo tem um link para que você possa dar uma olhada na Amazon. E aí em cima da Gabi também. Então é só colocar o estrado para você poder tomar banho ali sem pisar no chão diretamente. Porque tem gente que não gosta de tomar banho de sandália, por exemplo. E isso já faria sentido. Uma outra visão que eu tenho é, como tem só um banheiro, ele não deveria ser chuveiro, sanitário e pia junto. Porque é isso, não tem outro local. Se você quer escovar o dente, ninguém pode usar o vaso, ninguém pode tomar banho. Então deveria ser os três separados. Uma pia separada, o chuveiro separado, o vaso sanitário separado. Assim conseguiria aproveitar melhor. Tem espaço. Era só colocar uma parede. Resolvi o problema. Nem que fosse uma parede que ia... Sim, de maneira, resolvi o problema. Então fica de feedback isso. Em geral, o camping tem um visual bem legal, bem agradável. Se você tiver... Hoje, por exemplo, não amanheceu com sol, mas amanheceu mar de nuvens. Então foi bonito. A gente acabou não filmando, porque a nossa noite não foi muito agradável. Ontem, como a gente falou, chegou um grupo muito grande aqui. E que estava praticamente fazendo festa. Essa é a verdade. E o proprietário, infelizmente, não estava aqui no local. Mesmo a gente pedindo, as pessoas não estavam sendo gentis e entendendo a situação. E, tipo assim, não era... Nem dá para dizer, ah, era nove horas. Não, a gente foi esperando até umas onze, onze e meia e não rolou. Acho que lá para meia-noite e meia foi quietar, né? Só que assim, meia-noite e meia quietou. Seis da manhã já estava com barulho de novo. Exatamente. Então foi um pouco complicado. E eu acho que também a receptividade da pessoa que nos atendeu, ele não voltou mais. Então passou o final de semana inteiro e ele não apareceu. É, até isso é legal de falar. Então os grupos que chegaram não foram recebidos por ninguém. E eles ficaram à vontade mesmo, assim. Até para situar vocês, quando a gente chegou na sexta-feira, a gente chegou em torno de quatro horas da tarde. E ele estava trabalhando na propriedade, como ele tinha até me informado do que ia acontecer. Só que na hora que ele foi embora, ele foi embora. Tipo, ele não falou nada, ou estou indo, fiquem à vontade, simplesmente foi embora. E não apareceu durante o final de semana inteiro. Deu o quê? Mais oito, já começou a chegar gente e não tinha ninguém para recepcionar. A gente só passou a mensagem, que nem quando a gente chegou e falou, ó, fiquem à vontade quando a gente chegou, né? Escolha onde você quer ficar e está tudo certo. A gente só foi passando a informação. E isso foi o dia inteiro ontem. Não chegou ninguém para recepcionar. Por isso também não tinha para quem reclamar do barulho, por exemplo. Então fica assim. O camping é muito legal, mas a nossa experiência... Não foi boa. Não foi boa. Foi uma experiência ruim de dar para apontar muitas críticas. Aí o foco aqui não é esse, é trazer para vocês a realidade. Então, no nosso caso, de que viemos sozinhos, vir sozinho e ter outros grupos pode ser um problema. Então é bom verificar sempre, relembrando o custo. Rapidinho, eu acho que a única coisa que faltou também é lá nas regras de convivência, né? Ter lá informando o horário, né? Que as pessoas podem fazer barulho. Até mesmo porque lá não tem nada. E, por exemplo, ontem, eu acho que de umas quatro da tarde até, sei lá, nove, dez horas da noite, tinham dois grupos aqui. Os dois grupos estavam com caixa de som. E a gente na barraca tentando ficar de boa. E eram duas músicas que a gente escutava. Então, por exemplo, eu particularmente sou da regra que camping não deveria ser permitido som. Ponto. Se você quiser, cara, o seu fone está tudo certo. Porque as pessoas normalmente já vão conversar, já vão falar mais alto que estão em grupo. E é tudo bem. E de preço até para as pessoas relembrarem. Aqui é um camping que, de certa forma, dá para considerar que é um camping barato. Até porque a estrutura dele é precária, vamos dizer assim, simplificar, né? É mais simples, tudo mais rústico. Mas foi R$35,00 por pessoa. Então, no nosso caso, R$70,00 a diária. Passamos duas diárias, R$140,00. Eu acho que é isso, né, mozão? É, foi isso. Então, vamos para o próximo camping. Espero que vocês tenham gostado. Digam aqui embaixo os feedbacks. Se vocês já passaram por uma situação parecida, o que vocês fariam para saber se a gente fez a melhor opção. E surgiram novos campings aí para a gente visitar aqui por Santa Catarina e região. Então, até a próxima aventura, até o próximo camping. Vamos lá. Vamos ver no que vai dar. Tchau. 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 Tchau.